Vídeo do OVNI que fez o acordo com Eisenhower, solta a vinheta! Não deixe de se inscrever e deixar o like, é de graça e ajuda bastante o canal, vamos para o vídeo! Bem vindo ao canal, hoje irei falar de um tema do qual já fiz um vídeo sobre o assunto, foi o tratado de Greta, assinado pelo ex-presidente Eisenhower com os alienígenas na base aérea de Rolomão. Vou dar uma relembrada, vamos voltar um pouco no tempo, em 1954 o ex-presidente Eisenhower saiu do inverno que estava fazendo em Washington e foi de férias para um clube de golfe em Palm Springs na Califórnia. E no dia 20 à noite, ele foi levado do clube de golfe para o aeroporto e de lá foi para a base aérea de Rolomão, onde teve encontro com os alienígenas. Eisenhower e os aliens tiveram uma reunião secreta, onde os seres nórdicos falaram que passariam toda a tecnologia alienígena, mas os Estados Unidos teriam que destruir todas as suas armas atômicas, o que foi negado e o acordo cancelado. Meses depois, houve outro encontro, agora com a raça dos Greys, onde foi feito o acordo Greata. Eles passariam parte da tecnologia, mas queriam fazer pesquisas com animais e seres humanos, o que foi permitido por Eisenhower. Este é o resumo. No dia do pouso, haviam três câmeras de 16mm que estavam filmando tudo. E no vídeo de uma delas, é o que vai ser mostrado aqui, também não fala se foi o primeiro ou o segundo encontro, tá? O filme não mostra muito, só uma bola de luz estranha que vem baixando com as montanhas de Rolomão ao fundo. A filmagem foi feita às 6 horas da manhã e à longa distância. O restante do filme não foi permitido a exibição. Jacques Vallée, pesquisador de OVNIs, falou em uma entrevista sobre o pouso de Rolomão. Vallée afirma que o vídeo foi mostrado a ele por um oficial da Força Aérea Americana, e que mostrava três OVNIs pousando na base. E disse que foi usado um filme de 16mm para gravação, que durou 12 minutos. Alessandler e Robert E. Meninger foram convidados pela inteligência americana em 1971 para fazer um documentário sobre o fenômeno OVNI. E. Meninger disse que foi prometido pelos oficiais da USAF a filmagem autêntica e completa do pouso, mas no final só liberaram 8 segundos de filme. Em 1988, um oficial chamado Paul Schartel, que era encarregado do departamento de áudio e vídeo, deu uma entrevista a Mike Farrell, dizendo que assistiu o filme e que três naves pousaram na base. Uma ficou e as outras duas levantaram o voo, provavelmente para dar cobertura. O vídeo com certeza é verdadeiro, pois a própria USAF quis acobertá-lo, dizendo que eram aeronaves convencionais que estavam pousando com o farol aceso, dando a impressão de que eram naves alienígenas. Mas na comparação, pode-se ver que o filme dos aviões está bem diferente e fora do foco do que o do OVNI. O vídeo é mais um registro oficial, mostrando o que o governo tanto tenta esconder. Muito obrigado por assistir, deixe um comentário e encha de likes, e indique um amigo que gosta de ufologia. Se gostou do conteúdo, se inscreva e deixe o like, e não se esqueça de ativar o sininho. E eu agradeço mais uma vez e valeu!